Integrando as ações da Semana da Água, foi realizado em Passa 7, na tarde desta quarta-feira, dia 13 de outubro, o Dia de Campos sobre Cisternas. A atividade aconteceu na propriedade dos agricultores Marlene e Oswaldo Reck e apresentou o sistema de captação de água da chuva implantado no local e o uso desta água na irrigação das hortaliças cultivadas pelo casal. Hoje estamos aqui na propriedade da dona Marlene como uma unidade demonstrativa para o grupo aqui da localidade, porque esta propriedade vai servir de exemplo e modelo para as demais propriedades aqui da localidade para estimular as famílias a também instalarem nas suas propriedades cisternas, bem como a irrigação e estimulando também a aproveitar a água da chuva para a limpeza e para o uso dos animais, preservando assim aquela fonte natural que tem para a subsistência da família. O público presente pode acompanhar três estações temáticas apresentadas por extensionistas rurais da Ematera Ascar, que abordaram os temas cisternas, irrigação e segurança alimentar. Então eu acho que sempre é bom a gente ver e enxergar como aquilo funciona. Marlene e Oswaldo participam do projeto Cisterna nas Propriedades Rurais, desenvolvido pela Associação das Trabalhadoras Rurais de Passa 7 e pela Ematera Ascar, e que viabilizou a instalação de sistemas para captação e armazenamento da água da chuva na propriedade de 17 famílias do município, e que tem como objetivo preservar o meio ambiente e promover a saúde das famílias. Esse projeto tem como objetivo nós estarmos aproveitando o manancial de água disponível, que é da chuva, porque nós temos aqui em nosso município, principalmente na época do verão, uma escassez muito grande de água. Então o objetivo maior desse projeto é a gente poder estar reservando essa água. E com esse projeto, 17 presidentes, 17 famílias, na verdade, receberam toda a instalação da cisterna com irrigação na horta. Porque além de nós estarmos reservando a água da chuva, o nosso objetivo também é que essa água sirva para irrigação na horta, para produção de alimentos, bem como para a subsistência dos animais, essa água, e para a limpeza na propriedade. Ao todo, serão realizados 17 dias de campo sobre o tema, um em cada propriedade rural integrante do projeto. É bom a gente participar para ver como é que outras propriedades fazem, ou para a gente também melhorar a nossa, né? É sempre bom olhar o que dá certo na outra propriedade para melhorar a nossa. Ah, bem legal! É sempre um aprendizado, né? Alguma coisa a gente sempre leva de bom. Por mais que a gente ache que sabe tudo, não sabe. Alguma coisa nova a gente leva para casa. Eu sempre gosto de participar desses encontros, assim, é bem bom. Nossa, eu era o meu sonho ter uma cisterna, né? E daí, quando a associação nos presenteou, nossa, eu fiquei muito feliz. E agora, as plantas, a minha horta está linda, já está funcionando. E assim, ó, tomara que daqui para frente dá certo, né? Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.